Tá precisando comprar um quadro full, já faz DH, não tá achando quadro full de downhill pra comprar Nesse vídeo a gente vai dar 8 opções pra você chegar e comprar o quadro Dá uma olhada e acompanha o vídeo Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Oi rapaziada, um vídeozão muito importante como todos que a gente grava aqui sempre é bem importante pra vocês seguirem bem as nossas dicas Oi galera, vai ser aquele vídeozinho que se você faz downhill, pratica sua trilhozinha ou quer tá aprendendo Mas ainda anda de rígida e tá querendo evoluir, comprar um quadrozinho full, mas infelizmente com tudo inflacionado hoje Tá tudo caro, você só encontra quadros a partir de 5 mil, 6 mil pra cima Pra muitos é inviável, pra muitos é mixaria, mas tanto faz, esse vídeo é pra você que é inviável Então eu trouxe 8 opções de quadros full pra você montar sua bikezinha, fazer seu DH, pegar sua trilhozinha Que são acessíveis tá, não são tão acessíveis assim, tipo se você não tem condição de comprar um quadro full Continua com a sua rígida tá, porque é aquele negócio, quem sabe faz, quem não sabe dá desculpa Mas se você quer um quadrozinho full, esse é o seu vídeo, então vamos começar agora Rapaziada, esse vídeo não vai ser um top tá, do melhor pro menor Vai ser na ordem que eu encontrei e que eu anotei pra vocês Então, em primeiro lugar, que eu achei, tá o quadro Diamond Back Aqui ó Tá, é um quadrinho que eu achei no Mercado Livre Ele custa R$1500 Ele é, só pegaram 26, não passa R$27,5 O tamanho dele é 18, é um pouco mais alto do que o meu Tá, o tamanho 18 E eu não encontrei a marca do choque Tá, eu sei que é um choque hidráulico, não é ar, é um choque hidráulico E, tipo assim, é um quadro que eu particularmente não gostei da estética, ok Ele é um pouco feio, eu não compraria Mas, se você não liga pra isso, quer ter uma full É uma boa opção, por R$1500, já com um choquezinho Talvez o choque seja a marca duvidosa, mas aí você futuramente vem a trocar, botar um DMM que é baratinho Ou um RockShox mais simplesinho E ele fica filé Caixa de direção, oversize, mega over, tá, normal, todos os outros quadros E é um quadro que eu achei na parte de preço boa Então, se você tem interesse nesse quadro Ou quer dar só uma olhadinha, rola aí embaixo, desce na descrição Que o link vai estar aí Vamos pro próximo Próximo quadro, rapaziada, da minha lista É o quadro Trots Não é o nosso Trots, tá Não é, especificamente, esse aqui Porque desse aqui, eu ia trazer pra lista esse aqui Mas eu não encontrei ele Não encontrei ele em lugar nenhum, rapaz Felizmente, não encontrei esse quadro em lugar nenhum Nem no Mercado Livre, nem em site de fora Parece que todo mundo comprou esse quadro e acabou Então, é o Trots, não sei o modelo Mas é esse aqui, ó Tá O choque dele, rapaziada É um choque a ar É um choque a ar Não é hidráulico com mola É só o choque a ar Então, fica aí Também é um choque RockShox Não muda muita coisa, tá Do nosso quadro, do nosso Trots Pra esse Trots do vídeo Muda só alguns aspectos do quadro Onde o choque fica posicionado A posição do canote, de sela Mas isso é pouca coisa Quanto é que tá custando esse Trots? Ele tá um pouquinho caro Tá? R$2.500 Já com o choque, no Mercado Livre O quadro zero, novo, na caixa Tá? R$2.500 Se interessar, rola pra baixo Descrição, link tá aí Tudo de tudo Vamos pro próximo Próximo quadro, galera É um quadro muito conhecido da galera É um quadro também que eu indico você a comprar Por que eu indico? Porque é marca brasileira Vamos fortalecer o mercado brasileiro de bikes, rapaziada Vamos comprar peças brasileiras Por quê? Porque valem apenas só peças boas Algumas não Quadro, rapaziada, é o Gios Stage 1 Gios Stage 1 Muita gente usa esse quadro no Downhill Ah, o Bullion, mas é pro Downhill? É Tá? Não é pra dar o extremo O CI, Hardlight, não Mas é pra Downhill Pra você que tem condição de comprar esse quadro Esse quadro custa R$2.250 Achei no Mercado Livre, ok? Sim, outro adendo aqui no vídeo, tá? Alguns quadros que eu falei Pouquíssimos São novos, ok? Na caixa A maioria que eu achei foi no Mercado Livre Então, tipo assim Não é porque eu falei aqui Que você vai comprar esse quadro, ok? Mas você vai Olha lá Vai conversar com o vendedor Se ele agradar, você compra, ok? Então não vá na minha onda Pô, ele falou que é bom Eu vou comprar agora Não Pesquise, ok? Esse vídeo aqui é uma forma de pesquisa Pra lhe ajudar a achar um quadro bom Ok? Então Justeja 2.260 No Mercado Livre É um quadro que passa aro 26 Tamanho 18 O choque que vem nele É um choque da DNN Tal Também é bom Não se eu me limito do custo Não devo pesquisar Mas Justeja é batido Todo mundo conhece Vamos pro próximo Apaziada Próximo quadro aqui É um quadro que eu encontrei Fazendo aqui a pesquisa do vídeo É um quadro da Venzo É o Venzo XCED XCO É um quadro muito bonito Eu achei bonito Parece com o nosso Assim, o aspecto dele A posição do choque e tal Parece com o nosso, ok? Mas não sei a procedência Se realmente é forte Porque eu nunca vi esse quadro Assim, pessoalmente Ninguém usando Ok? Mas se você quer testar Tem grana salvando Quer testar esse quadro Porque achou o quadro bonito Talvez valha a pena Quanto é que ele custa? R$2.700 Achei no Mercado Livre, ok? Dá uma olhadinha aí Clica Pelo menos bonito ele é O choque que vem nele É um choque da RockShox Tá? Também hidráulico E a mola E vai de você Pro próximo Galera Primeiramente Se aí no vídeo tiver barulho de vento É que a gente tá num lugar Um pouco alto Pra fazer uma trilhazinha hoje Tá num lugar meio alto É alto e aberto Então O vento é inevitável Então nos perdoem por isso Mas fora isso Vamos pro vídeo O próximo quadro rapaziada Que eu achei pra vocês É um monstro É um dinossauro dos quadros Tá? É o Astro Quadro Astro FS650 É o modelo Ok? Esse quadro galera Ele passa Pneus E aro De até 27,5 26, 27,5 É um quadro Que tá custando R$3.000 Lembrando que não é todos Que é R$3.000 É o que eu achei Que é R$3.000 Também no Mercado Livre Tá? Esse quadro rapaziada Eu achei ele muito bonito Astro Todo mundo sabe que Astro É uma marca pra Downhill Tem vários quadros Vários modelos E não tenho o que falar Mais desse quadro Então se você gostou Dá uma olhadinha lá E é nóis Rapaziada Próximo quadro aqui É um quadro bem conhecido Da galera que faz Downhill É um quadro que eu particularmente Acho lindo Bonito pra caralho Também é um quadro Que a galera fala Que é indestrutível Que é inquebrável Mas não acredito nisso Mas são rumores Que é o quê? É o quadro KHS Look Esse quadrozinho aqui Você já deve ter visto ele Em algum vídeo De Downhill Brasileiro Que a galera no Brasil Usa muito esse quadro Por quê? Por ser um quadro forte Ele também é um quadro acessível Ele não é tão caro Ele vem com o Shox Da RockShox De 222mm Ok? O Shox Da RockShox Esse quadro Capazes O que eu achei Tá por 2 mil reais No mercado livre Pô, tá barato Realmente tá barato Mas é um quadro usado Ok? Se você se interessar Rola o vídeo aí Pra baixo Descrição Procura o quadro Clica lá Vai falar com o vendedor Se você entrar em um acordo bom Beleza Fechado Ok? KHS 2 mil reais No mercado livre Próximo quadro pessoal É um quadro Também muito conhecido De vocês Meu também Conheço gente que tem Aqui na minha cidade Tem pra vender Só que é o seguinte Na internet Eu não encontrei nada Sobre ele Eu encontrei vários anúncios Mas todos os anúncios Estão pausados Ou produto esgotado Ou em vários sites Produto esgotado Infelizmente eu não achei Que é o quê? É o quadro Truste M-I-I-P-S-L-T-A-G Galera usa Não dá ruim Ele Eu não usaria Por quê? Porque eu não achei Um quadro tão bonito Mas Não vai de você Rapaziada Como eu não achei nada Esse aqui Eu vou ficar devendo preço Vou ficar devendo tamanho Vou ficar devendo Olha aí Tá passando uma tempestada Meu Deus Pra esse quadro Eu ficarei devendo Mas Se você É um quadro que eu indico Tá? Se você achar Quem venda Quem tenha No precinho bom Compra sem medo Geralmente Esses rustes Eles vêm com o choque da Fox Então Vale muito a pena Vamos pro último Agora que Tá foda Galera Chegamos ao final do vídeo O último quadro É um quadro Também de uma marca Muito famosa Talvez a mais famosa De bike do mundo Que é o quê? A Specialized Que quadro é esse? A Specialized Só tem quadro caro Realmente Mas Se você for buscar Um pouquinho mais atrás Uns quadros mais antigos Você vai achar Um quadro excepcional Pra dar um rio Que é qual? É o quadro Big Hit Specialized Quanto esse quadro custa? Esse quadro custa 3.800 reais Aonde? Diretamente Do site da Specialized Isso mesmo O link tá aí embaixo Dá uma olhadinha lá Se eu não me engano Pela minha busca de ontem Eu só encontrei ele em duas cores Foi preto e branco E verde e preto Ok? Tá lá no site da Specialized O quadro é novo 3.800 É um quadro de 2011 É um quadro meio antigo Mas porra Dá pau Em quadro atual Quadro de carbono atual Specialized Big Hit Dá pau com certeza Bem com o choque da Fox 222 milímetros Então rapaziada Não tem nem o que falar Mas ele passa 27,5 Passa 26 É um quadro bonito Que se eu fosse ter outro quadro Além desse Eu teria um Big Hit Então O vídeo foi esse Muito obrigado Você chegou até aqui Logo logo 7 mil inscritos Rumo aos 10 Muito obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu É nóis